O preto e o dourado mandam nessa coleção. Essa calça, ela é natal jovem. A camisa é de chipom, com detalhes de poás florados. A froncagem aparece localizada e aparece também como estamparia e comida. Ela está com o luxo das peles, as peles imétricas. É uma maneira nova de a gente ver o valor. De repente vocês podem ter uma base e estampar a calça. A calça pode ser pegada no color certinho. Agora eu quero ir lá para o Willa. Obrigada, Bruna. A Willa já traz o vestido da Miss Self. É um vestido de ponto goma, na parte de baixo. E na parte de cima é uma malha de chipom. Essa malha de chipom, ela tem mais paliabilidade do que o próprio chipom e coordena bem com a peça. E a garganta antiga, gente, é bem essa história que eu falei. É tirada de uma nujuteria. Isso dá perfeitamente para vocês pesquisarem algumas coisas. Oi? Fotografar para parar aqui? Ah, tá bom. Vou pedir para o Willa parar. O Willa, na hora que você sair, você dá uma paradinha aqui na ponta. É a torna da frente que é o fotógrafo. Por baixo, é o fotógrafo que cai de visto. E tem uma coisa, gente, que eu sempre repito. O Brasil é mais jovem. E jovem leva a balada toda semana. Eu noto que muitas marcas, muitas fábricas, trabalham somente com linha-dia. E a moçadinha, que vem de bem, vem de uma baladinha, né? Vamos lá, a Fernanda. A Fernanda está com uma calça, com um terceiro da caixa. É uma calça montaria, já nesses tons de calçouro velho, mais queimado. E a camisa, que é de chifon, é da Forever, do Etilã. Já tem uns punhos menores. E essa blusinha, ela tem o agotamento nas costas. E eu quero que a Fernanda mostre as ombreiras. E o importante são os bordados das ombreiras. Essa é a blusinha da vez, agora. A gente não teve a camisa? Agora, essa é a blusinha da vez. É a decótica, é a pareminha. Logicamente, a gente faz uma gonta, para ficar mais sensual. E, se possível, decota um pouquinho também nas costas. A base da calça é do coroinho. Dá uma paladinha aí, para as meninas fotografarem. Obrigada, Fernanda. Agora, a Alessandra. A Alessandra já vem com o look barroco, através da renda, o feitudo do corpo. E a renda, que agora já vem com as cores de inverno, já vem aí no normal. E a silhueta, vocês começam a observar que é cristianamente a, é mais emazezinha. Se vocês perceberem, nos editoriais, tem muita coisa nos anos 60. E aí, mistura-se a influência dos anos 60 com o amor. E aí, mistura-se a influência dos anos 60 com o amor. Essa é a peça da Kate também. Tinha muitas peças em perigo e eu recebi recente de mente. Um recorte do WGSN falando do mercado jovem, falando justamente dessa força do mercado jovem.